Ah! Ah, mano, já tá até acostumado, né? Tem se expulsado aí falando mal de nós aí Mas não vai arrumar nada não, sabe como é, né? Tá ligado, mano, vim de conversinha, fala mal de nós Não vai levar no que é Tá tentando acabar com a amizade da rapa Fazendo fofoca sem conduta esse cara Só notícia falsa que ele faz lá na quebrada Para de expor o que não existe, seu canal Ele é perrequeiro, fofoqueiro Esquerião e buchicheiro Chega de buchicheiro, fofoqueiro Que amanhã cê vai acordar com a língua vendo formigueiro Cê vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro Que amanhã tu vai acordar com a língua vendo formigueiro Vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã tu vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E amanhã tu vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E aí meu trutão, não é desse jeito não, mano O bagulho vem devagar e quem fala demais dá bom dia pra falar Tá tentando acabar com a amizade da rapa Fazendo fofoca sem conduta esse cara Só notícia falsa que ele faz lá na quebrada Para de expor o que não existe seu canal Ele é perrequeiro, fofoqueiro, isquerião e buchicheiro Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Cê vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Cê vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Cê vai acordar com a língua lá E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Cê vai acordar com a língua lá E aí meu trutão, não é desse jeito não, mano O bagulho vem devagar e quem fala demais dá bom dia pra falar A sintonia é uma só Não subestima o JNN não, hein Esse é jogador caro Vai doer A sintonia é uma só